Esse é o Ancapsule e nós vamos falar sobre os ingressos para o show do Andréa Bocelli no Allianz Parque em São Paulo que está chamando a atenção de muita gente porque tem um ingresso jovem, como é que é o nome? Meia jovem baixa renda que custa R$ 2.310,00, muito adequado. Conheço um monte de jovem de baixa renda que vai querer comprar esse ingresso aí. Essa notícia foi sugerida por Kenny Greselli, respeitador de casadas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois é, mas esse negócio aqui pode parecer só uma curiosidade, mas tem um problema libertário nessa história aqui. Eu vou explicar para você. Olha só, pois bem, o Andréa Bocelli, para quem não sabe, é um cantor italiano, muito bom cantor. Ele é um cantor clássico, cantor de ópera, um tenor muito amado. Aliás, o nome dele é o tenor mais amado do mundo e coisa e tal. Tem várias músicas dele muito bacanas aí. E ele está fazendo um show único aqui no Brasil. Vai fazer um show só lá no Allianz Parque, lá em São Paulo. E lógico, tem muita gente que gosta do Andréa Bocelli, que quer aproveitar essa oportunidade para ver o cantor aqui. Ele não é um cara de fazer showzinho para a galera, para fazer show para geral aí. É um público mais prudente e sofisticado lá de São Paulo, que vai assistir o Andréa Bocelli. Eu gosto muito das músicas dele. Não sei se eu gosto o suficiente para pagar o que eles estão pedindo aqui no ingresso. Mas gosto, gosto das músicas dele. Mas aí o curioso da história, e aí que eu quero entrar no ponto do estatismo maluco aqui, é que pelas leis brasileiras você tem que ter um monte de coisa. Não que tem que ter a meia entrada para jovem, a meia entrada para idoso, não sei o que lá. Os políticos brasileiros ficam inventando essas merdas que não servem para nada no final das contas. Deveriam acabar com essa porcaria de meia entrada, porque no final das contas isso só encarece o preço geral da coisa sem dar vantagem nenhuma para ninguém no final da história. Aí o que acontece? O pessoal escolhe um ingresso de 3 mil reais, 3.500 reais, que é um dos ingressos mais caros. Aí, pela lei brasileira, é obrigado a oferecer a meia entrada daquele ingresso. Aí fica aqui, meia entrada jovem de baixa renda, 1.650 reais. Aí o pessoal fica rindo, porque a inteira seria 1.300 reais, inteira é o preço normal. Aí tem entrada social 1.815, meia entrada jovem, baixa renda, não sei o que lá, não sei o que lá. Repara como é que fica isso tudo aqui. Por quê? O que eles estão fazendo no final das contas? Esse preço que eles colocaram aqui é só o dobro do preço real. Tem tanta opção para você escolher aqui, que a ideia é que você escolha alguma coisa... O preço seria 1.600 mesmo, ou 1.800 no máximo. 3.300 eles só colocam porque pela lei eles são obrigados a dar meia entrada, é o que se faz em tudo quanto é lugar. Os cinemas no Brasil, tudo é assim, o preço do ingresso é o dobro do que deveria ser para você pagar a meia e ficar tudo feliz ali. Ai, sou esperto, obrigado político, você me deu a meia entrada, estou pagando só metade do ingresso. Você é igual um idiota. Se não tivesse meia entrada, você pagaria a mesma coisa no final das contas. Por quê? O cinema tem que fazer isso, cara. 80%, mais de 80% do público de cinema é pessoal que paga meia entrada. Então o cinema iria quebrar simplesmente, se ele realmente pagasse, se ele realmente cobrasse meia entrada, ele ia quebrar. Por que o cinema não quebra no Brasil? Porque o cinema faz esse truque já há muito tempo. Dobra o valor do ingresso e aí a meia entrada fica sendo o valor que deveria ser mesmo a entrada, né? A merda disso daí é só que eu, por exemplo, que trabalho e ainda não cheguei na meia entrada de idoso, daqui a pouco eu chego lá, faltam uns 10 anos aqui e eu estou chegando na meia entrada de idoso. Mas não cheguei na meia entrada de idoso ainda, eu tenho que pagar mais caro, né? Ou então, o que eu já fiz várias vezes também, eu compro meia entrada e na hora ninguém se preocupa com papel, né? Porque a verdade é essa, o valor já é o valor da meia entrada, o cinema já cobra meia entrada, já. Ninguém está nem aí. Quantos shows você já viu aqui no Rio de Janeiro que, ah, não, se você levar um quilo de alimento você paga meia entrada? Cara, você vai nesse show, nada, ninguém exige nada de documento pra você entrar com meia entrada. E meia entrada é o ingresso já. Aí fica só esses idiotas achando, não, porque tem que botar meia entrada, porque não sei o que é lá, porque o político falou que eu estou tendo vantagem, estou levando vantagem nessa, isso, ó, e se dei bem, enfim. Assim, é, ou seja, é por isso que é a crítica aqui. Sim, é um absurdo você falar que um ingresso de R$ 1.650 é meia entrada jovem, né? Não existe isso, mas é porque tem lei e obriga eles a fazer isso daqui. A lei brasileira obriga o pessoal a botar essa coisa aqui pra vender os ingressos, né? Então, essa é a hipocrisia da coisa toda. Aí tá todo mundo reclamando, não, que absurdo isso, apesar de que, olha só, nem tá tão caro assim, tá? Eu fui aqui no sistema aqui pra ver, né? Cara, olha só, tem ingressos muito mais caros do que isso aqui, ó. Esse daqui, deixa eu pegar aqui, não, tem outro que eu vi aqui, ó, esse daqui. Aqui, ó, já tem um monte de lugares que já tá lotado, já vendeu tudo, e tem outros menores aqui, ó. Esse aqui é o cidadão sênior, né? Mas tem mais aqui, ó. Aqui, ó, tem de 7.670, sessão esmeralda aqui. Tem um que eu vi aqui de 12 mil reais. Tem um de 12, tá quase, tem um monte já que foi esgotado, já, ó. Esse de 7.600 já foi esgotado. Aqui, ó, tem um de 12 mil reais aqui que inclui passe VIP, né? Aí tudo bem, dá pra entender, realmente, setor diamante. É, deve ter passe VIP, deve poder até dar um alô lá pro André Bocelli, né? 12 mil reais. Cara, aquele negócio, bicho, isso aqui não é show pra galera, pra geral mesmo, não. É um show pro pessoal que quer ir, pô. Preço nunca tá caro. Por quê? Porque se tá caro, você não compra. Ninguém é obrigado a... Ah, você não gosta, você acha que não vale a pena isso daí? Eu, por exemplo, acho que não vale a pena, não pagaria isso daqui. Não tem problema nenhum, você não paga. Olha só, tá vendendo bem aqui. O cara tá falando aqui que já tá esgotando tudo já, mesmo as coisas mais baratas, né? É isso que... Essa que é a beleza do mercado. Aí fica o político querendo ganhar voto fácil de idiota, de jovem idiota, que não liga o tico e o teco pra entender uma coisa com a outra. Aí fica, não, porque meia entrada é importante, não sei o que é lá e coisa e tal. Olha que besteira. Aí fica chorando depois. Ai, olha só, meia entrada de jovem de baixa renda, 1.600... Aposto que tem alguma lei lá em São Paulo dizendo que jovem de baixa renda tem que ter a meia entrada jovem de baixa renda e coisa e tal. Aí você paga isso daqui, ninguém vai te pedir comprovante de nada, você chega e entra. Esse é o valor do ingresso, no final das contas. Quem paga 3.300 tá só dando um trocado a mais pro pessoal lá, né? Enfim, essa é a hipocrisia dessa coisa de meia entrada. Já devia ter acabado há muito tempo isso. Meia entrada existe em outros países do mundo, tá? Mas sabe como existe nos outros países? É assim, é em dias específicos. Porque o que o pessoal faz? No cinema, por exemplo, sempre tem um dia que tem menos gente, né? Que vai menos gente lá. Aí o cinema bota meia entrada naquele dia. Porque aí faz sentido, porque ele tá otimizando a alocação de recursos dele, né? Aqui no Brasil, como a lei obriga meia entrada em todos os dias, aí acabou. Aí o cinema não pode dar um quarto de entrada também. Então ele tem que ficar na meia entrada. Provavelmente o jovem tá pagando mais do que pagaria se não tivesse essa lei idiota no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.